E agora a gente vai falar de um golpe que tem chamado a atenção aqui na cidade de Blumenau. Rodrigo, um morador perdeu 4 mil reais após ser extorquido pelas redes sociais. Vou explicar aí para a comunidade como é que funciona esse golpe. Ele conheceu uma pessoa pelas redes sociais, essa pessoa entrou em contato com ele, começou a fazer amizade, foi conquistando ele, pediu o WhatsApp dele, ele passou o número e ali foi criando uma intimidade e a pessoa pediu nudes. Isso mesmo, ele mandou fotos íntimas dele, também recebeu fotos íntimas dessa pessoa, sempre sem aparecer o rosto e aí de repente ele recebe uma ligação dizendo assim, olha, você ligou para minha filha, você estava mandando nudes para minha filha, eu vou te denunciar. Logo depois, outra pessoa entra em contato dizendo que é o advogado da família e aí fala o seguinte, olha, para você não se complicar, você me dá a quantia de 4 mil reais que aí a gente deixa tudo quieto, a gente arquiva isso daí. E fala inclusive que é policial, aliás, que essa pessoa da família é um policial e aí a pessoa fica com medo e acaba aí dando dinheiro para esse estelionatário. Um morador de Blumenau já caiu no golpe, perdeu 4 mil reais. Nós conversamos aí na manhã de hoje com o delegado responsável pela investigação, o Lucas Gomes de Almeida e ele vai trazer aqui mais informações no nosso BG. Trata-se de extorsão sexual, que é aquele caso em que uma pessoa começa a conversar com uma mulher ou do sexo oposto ali pelas redes sociais e acaba que depois de trocarem fotografias com nudes ou vídeos íntimos, essa pessoa começa a exigir alguma vantagem para que não venha prejudicar a outra. Só que o que nos traz atenção e a peculiaridade desse caso é que a pessoa que exigiu a vantagem devida se passou por um policial civil do estado do Rio Grande do Sul. Eles trocaram vídeos, trocaram fotografias, nunca a feminina mostrava o rosto. No final, já quando havia algum tempo que eles estavam conversando, essa pessoa falou que tinha, era menor de idade, né? E assim, logo em seguida, uma pessoa usando do telefone que a feminina estava fazendo o contato, essa pessoa se passou por o pai da menina dizendo que essa situação não ia ficar assim, que ela era menor de idade e que tinha dado entrada no procedimento policial. Após isso, uma pessoa com outro número, um outro numeral telefônico começa a conversar com a vítima exigindo uma quantia, né? Dizendo que ele ia ficar prejudicado porque a investigação ia dar prosseguimento, que ele ia ser condenado, né? E com base nessas ameaças a pessoa acaba sucumbindo a exigência indevida ali do pagamento. Nesse caso, a pessoa fez um depósito de 4 mil reais, né? Ficou prejudicada nesse valor. Ali o estelionatário, ele utiliza de fotografia do policial, né? E o logo da polícia civil, que é algo que qualquer pessoa tem acesso, né? Então, a recomendação é que qualquer exigência indevida nunca sucumba, né? Primeiramente, nunca sucumba a qualquer exigência de valor indevido. Procure sempre a polícia civil. A gente até constatou que há outras ocorrências aqui na cidade de Brumenau, pelo menos mais umas três a gente já identificou, mas caro na tentativa, né? O importante sempre é fazer o registro. Independente da história, é importante sempre fazer o registro. Porque aí o fato vai ser devidamente investigado. Essas pessoas vão ser responsabilizadas, podem ser punidas pela prática do crime de extorsão, prática do crime de falsa identidade, e se for comprovada a participação ali pelo menos três pessoas, né? Pelo que a gente viu no fato, até por associação criminosa, que dá um total ali de 14 anos de prisão. Cada vez é um golpe novo. Que loucura, né, Dona Betisosa? Golpe do Nudes. A gente já viu de tudo, né? Agora, golpe de Dona Betis, eu confesso que nunca tinha visto. Impressionante. Importante destacar que não tem nenhum policial envolvido. Eles utilizam as fotos reais de policiais, principalmente lá do Rio Grande do Sul, até de delegado, que é muito fácil, né? Fota em qualquer rede social, você descobre a profissão da pessoa. Mas não tem ninguém envolvido. E tem um detalhe, né? A pessoa que foi a vítima nesse caso, ela também está cometendo um crime, porque está trocando imagens pornográficas com um adolescente de 15 anos. Então, resta saber se outras vítimas também já não caíram nesse golpe e se não denunciaram com medo também que estavam praticando um crime. Pois é. Como ninguém denunciou a vítima aí no caso, né? Essa pessoa não responde. Esse homem de 39 anos de idade, que caiu no golpe aqui em Blumenau, deu 4 mil reais. Ele falou pra polícia que até então não sabia que a menina, né, tinha 15 anos de idade. Que só foi revelado depois. E tem mais três casos em investigação que são muito parecidos aqui na cidade. Agora, vou dizer uma coisa, Rodrigo. Se você sabe que está conversando com um adolescente, né? Além de vergonha de estar praticando isso, você tem que procurar a polícia pra mostrar que você quer fazer a coisa certa, porque do outro lado pode ter um pedófilo de verdade. Sabe-se lá de onde que vêm essas fotos. Então, por isso que é muito importante fazer a denúncia pra polícia, procurar uma delegacia, pra que isso finalmente acabe. Porque não pode continuar eles utilizando essas fotos e pregando esse tipo de golpe aí em várias cidades. E chegou aqui na cidade de Blumenau. E cuidado com os nudes. Cuidado com os nudes. Cuidado aí, pessoal.